Olá, um bom dia pra você, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um Somassa, a programação da Rádio Guará, música e informação sem alienação, rádioguará.com.br. Estamos ao vivo também pela gloriosa, maravilhosa Rádio Universidade FM 106,9, uma rádio de atitude de resistência, que toca muita música boa e que é uma trincheira da cultura local e das coisas que de fato edificam, como diz o meme, a sociedade toda, mercado radiofônico e o interesse do público. E também pelas rádios parceiras maravilhosas lá de Caxias, a Rádio Guanaré FM, do meu querido amigo, os diretores lá, o Augusto Castro, Família Gentil, também gente boa demais do Jardel, o Igor Carvalho, a galera toda que tá fazendo parte aí do sistema Guanaré, que faz a diferença na região dos cocais, uma programação primorosa de qualidade, né, com humor, com coisas bacanas e com jornalismo muito bem feito, né. E também mandar um grande abraço pra galera da Rádio Metró, rapaziada aí que ficou órfã, né, pessoal, da cultura dos adolescentes e tal, que tem poucos vínculos de comunicação e gosta de música velha de vez em quando, né, galera, aí da Rádio Metró, de Pra Grande São Paulo, que é a mais chegada no podcast e tal, e tal, e tal. O cara que é do boa e velho rádio, ele vai ouvir podcast e vai dizer pra pessoa que você é doideira, né. A gente gosta, eu gosto, particularmente eu aprecio e admiro todo mundo que faz e tô aqui pra colaborar também com vocês com o conteúdo na plataforma que for, né. Não pode ser pelo rádio, pode ser pela internet, pode ser que vocês estejam escutando de qualquer maneira, até pela pirateação, até pelo pirateamento, eu não vejo problema. Se você chegou a esse conteúdo, não existe plataforma menor ou pior quando há interesse do público. Quando há interesse do público, qualquer lugar é um palanque, qualquer palco é grandioso pra um artista que tá querendo fazer sua obra, que tá querendo exibir seus talentos, né. Qualquer lugar é digno, é válido e merece a atenção das pessoas que têm, de fato, sensibilidade. Bem, hoje de manhã tivemos algumas notícias tristes, né, preocupantes no mínimo, pra você que gosta do rádio, pra você que gosta desse universo que eu tô tratando aqui desde os segundos iniciais da minha fala, que é o estado de saúde crítico do nosso colega Rubinho Jones. O Rubinho Jones, ele é um cara, assim, conhecidíssimo por todos, atualmente faz muito sucesso com o seu programa na Rádio Mirante FM, fazendo o programa do Rush, fazendo o programa na Moral, os programas que o Rubinho sempre fez, né. O mesmo estilo, a mesma forma, a mesma comunicação, sempre com muito destaque. O Rubinho sempre teve muito sucesso nas coisas que fez e tomara que ele consiga sair dessa. Válido dizer que o Rubinho, ele estava muito bem semana passada, ele não conhece o histórico de comorbidades do Rubinho, nem de bebida, nem de cigarro. O Rubinho esteve lá no seu trabalho, foi fazer uma ação comercial e se sentiu um pouco mal, achou que era coisa pequena, achou que era coisa fraca. Tomou a AstraZeneca, a vacina, e há uma suspeita de que ele estivesse tomando a vacina já infectado sem saber, né, sem testar, e que esse quadro teria sido agravado. A vacina AstraZeneca, ela é muito eficiente, ela funciona muito bem, ela não gera, digamos assim, tantos transtornos assim, mas ela exige alguns cuidados, por exemplo, se a pessoa estiver infectada com a Covid, ela não pode tomar a vacina, porque o princípio ativo dela é o vírus, né, enfim. E aí acaba agravando numa situação já de Covid, não sei se foi o caso do Rubinho, mas a gente está aqui dando um alerta para que você, se possível, né, teste sempre e fique atento aos sintomas da Covid-19, ao tomar uma vacina ou a ter qualquer outro tipo de contato dessa forma. E aí o Rubinho está numa situação delicada lá na sua internação, mas nada que uma boa recuperação, que uma corrente positiva, que uma vibração boa possa, né, ajudar. Então, a família toda, ao Rogério do Maranhão, que é o seu irmão, aos seus pais, e parece que o Rubinho, os pais do Rubinho ainda estão, não sei, não faço, não tenho certeza, mas são moradores ali da região do centro da cidade, tem o carinho todo da comunidade ludovicense, dos ouvintes do rádio, também das pessoas tradicionais aqui da cidade, então eu espero de fato que o Rubinho se recupere, que as coisas fiquem bem para o nosso colega lá da Rádio Mirante FM, um cara super gente boa, que sempre teve uma atenção maravilhosa com todos nós. E essa outra, né, a gente não pode deixar de citar, que é o Rubem Mucama. Eu não tive convivência direta com o radialista Rubem Mucama, eu apenas, eu troquei corredores, né, porque... Dois corredores da Universidade Selma, onde o Rubem Mucama foi diretor de marketing por um certo tempo, onde ele comandou lá a equipe de comunicação da Universidade Selma, que eu tive várias passagens e tive muitas amizades por lá, e também, né, o que aconteceu com o Rubem na sua trajetória radiofônica, ele teve muitas passagens pela... pelo rádio, pela televisão, no sistema Mirante também, ele trabalhou, trabalhou também na Mirante FM, mas como locutor ativo, no meio gospel, no meio evangélico, que ele tem a maior afinidade, ele teve várias passagens pela Rádio 92 FM, onde eu conheci de corredor, onde eu acompanhei um pouco o seu trabalho, o seu modo criativo de desenvolver as coisas, o Rubem era a cara da publicidade, né, era a cara da criação, era a cara da inventividade, e participou de muitos processos, né, da área comercial, publicitária da cidade de São Luís, e no rádio tem essa passagem, eu acho que é com o programa Neurônio, lá da Rádio 92 FM, e também pela rádio, se não me engano, Manancial, também pela Rádio Esperança, algumas emissoras evangélicas, ele esteve, né, por lá e teve uma atuação muito diferenciada, ele sempre gostou de fazer coisas diferentes, interessantes, e o caso do Rubem Mucama, né, de chocar todo mundo, vítima da Covid-19, muito jovem, não tinha, devia ter no máximo, né, cinquenta e poucos anos, cinquenta e muitos, muito poucos anos, infelizmente, em decorrência da Covid-19, ele teve problemas e acabou sendo acometido por uma parada cardíaca, então vamos cuidar de quem está vivo, e vamos lamentar profundamente as pessoas que perdemos para essa guerra em glória, e eu não quero de forma nenhuma acabar o clima, não quero deixar você pesado, nesse começo de dia, nesse sábado de manhã, mas é devido que a gente faça certas homenagens aí, e correntes de força, para que as pessoas que a gente gosta permaneçam na nossa convivência, então, a família do Rubinho Jones, força, vai dar certo, todo mundo está torcendo pelo bem do nosso querido Rubinho, e na batida, na batida, na batida ele vai dar certo, né, vai se recuperar, vai ter alegria, nós ouviremos ele mais uma vez animando e trazendo tanta coisa boa, como na semana passada ele estava na atividade normal. E assim, né, falando do Rubem Mucama, da perda terrível dele, né, e eu lamento em nome das instituições aqui envolvidas, das emissoras de rádio, também em nome do Sindicato dos Radialistas do Maranhão. Vamos começar, tem também o nosso querido Luiz Pedro, que faleceu aqui, nós fizemos diversas homenagens a ele, e o Luiz com certeza gostava desse programa, apreciava o nosso trabalho no rádio e na televisão, e nós fizemos tantas homenagens que o Luiz Pedro descanse em paz e siga com seus ideais, né, bons em termos não só políticos, mas sociais, para que todas as pessoas tenham o direito a confortos iguais e a saídas em momentos difíceis como esse. Vamos começar o Som Massa? Desculpa gente, o início, mas é necessário, era muito importante que a gente fizesse esse registro aqui. Mas agora eu abro para os seus pedidos em 988-5533-538. Vamos tentar. sobreviver, mano, velho, nessa selva de férias que tá difícil.